Vamos abrir essa caixa aqui, ó, World Traveler. 45 minutos que é da partida de 2x5 jogadores, mais uma caixinha pra 5 jogadores, bacana. Criado por Thomas Dagenes L'Esperance. Caraca, mano, como é isso, mano? Criado por Thomas D'Elegance L'Esperance. Está categorizado como jogo família, mecânica, comunicação limitada, cooperativo, dedução, pistas direcionadas, comunicação limitada eu sempre acho maneiro, mas tem uma galera que não respeita, né? Aí o bagulho vira uma zona, vira uma parada chata, vai, caralho. Vamos abrir, vamos abrir a porta da esperança. Caraca, eles estão apertadinhos aqui, não dá mais pra pegar o vincozinho aqui, não, ó, pra pegar pela bundinha, não, mano. Vou pegar a pontinha aqui, pra rasgar. Que bizarro, mano. Sem plástico, sem reflexo, não tem nenhuma aplicação variada, mas a caixa tem uma textura muito boa, tá? Tem uma textura bem maneira. Pau, esse é de frente. Esse é por de trás. Esse é de ladinho. Com aqui, ó, Galápagos e a Office Dog, que é a gringa. Vamos abrir a caixa. Porra, é pesadinho e... Tá arracado, mano. Tá chunchado aqui dentro. Vamos abrir a caixa. Cheirinho bom, aquele cheirinho de papelaria. Ó. Não tem humor. Você aí, que tá zipado, parece que tava zipado mesmo. Você aí, que tava doido pra ver uns mofinhos aqui dentro, ó, pra escrever textão. Não é dessa vez. Qualidade boa, tá? Qualidade boa. Tirou-lhe a caixa? É isto. Que você dá de cara, ó. Um monte de papelarias, um monte de papel, de anúncio a London. Entre as cidades mais antigas do mundo, uma história de mais de dois mil anos. London é a capital da maior metrópole do Reino Unido. Ah, tá. Londres é a capital e a maior metrópole do Reino Unido. Ok. Aí tem a de Londres, que eu não vou ler aqui, porque deve ter poesinha aqui, né? Passar aqui rápido. Porque deve ter coisinhas de dicas aqui. Aqui atrás tem Tóquio. Aí vem Paris. Panfletinho de Paris. E o panfletinho de New York City. Ok? Livros de regras. Livros de regras. Livros de regras. Com qualidade, ó. Livros de regras. Papapá, papapá, papapá. Texto grande. Para a galera que não gosta de ler. Vai ficar de boa. Porque o texto é grande e várias imagens para ensinar. A gente que joga com o Cacá fica feliz. Porque como tem imagem, o Cacá só lê as imagens do manual. Acabou a papelaria. Vem aqui os punch boards. Beleza? Ó, teoricamente. Eita, que maneiro. É só um punch boardzinho e tem um insert ali dentro bacaninha. Qual a grossura desse punch board? A gente está na moral, tá? Na moral. Impressões maneiras. Vamos abrir. Ó. Saindo com tranquilidade, ó. E porra, de novo. A grossura. Tá cavalo, tá? Tá cavalar. Tá entregando. Entregando qualidade nos componentes. Eu não sei nada sobre esse jogo. Ele estava em mesa lá no... No spoiler fest da Galápagos. Agora no início do ano. Primeiro desse ano. Mas não me chamou atenção. Ó, zero rebarbinha presa. Não me chamou atenção. Pra ser bem sincero. Para vocês. As setinhas verdes. As setinhas verdes. Zero rebarba. As setinhas roxas. As setinhas roxas. Ó, sanduichinho do amarelo. Qualidade, tá? Montibordzinho eu deixo separado. Que vai que eu tenha que jogar por baixo da caixa toda. Pra dar aquela sub-dia. Sempre tem isso, né? E agora vem os tabuleiros. Cara, que são dois tabuleirão, cara. São dois tabuleiros, cara. Que maneiro. Obviamente um pra cada cidade, né? Faz sentido. Ó. Nova York. Nova York. Estátua da Liberdade aqui, ó. Nova York. E atrás. Paris. 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 Paris, Paris, Paris. Bacana, bacana. Cardio do metrô. O track de pontuação aqui do lado. A qualidade é boa, tá? Ó. Tu não tem nem empenado. O parado tem um pouquinho aqui nas pontas, mas isso é normal. Mas a qualidade do tabuleiro tá maneira, tá? E não vi mofo nenhum, não. E agora aqui os outros dois lugares, né? Que é Tóquio e Londres. Londres. E Tóquio. E a espessura. Bacana, né? Depois disso tudo, olha que maneiro. Um insertzinho de plástico com as pecinhas todas guardadas bonitinhas. Por isso que eu acho que a gente bota o insert pro... O punch board por baixo desse insert. Pra ele levantar e ficar mais fitzinho com a caixa, né? Ó. A primeira coisa que eu vou trazer aqui, isso aqui que me chama atenção, que eu achei bem maneirinho. Ó. As capas de passaporte. Olha que legal. Olha que maneiro isso, cara. Que parada maneira, cara. Bem legalzinho, bem legalzinho. Vamos abrir um. Aqui deve ser você botar algumas dicas, algumas coisas e tal. Achei bem maneiro, tá? Eu vou botar esse aqui e botar meu passaporte aqui dentro, né? Pra proteger. Se bem que eu acho que essa parada de proteger passaporte. Só piora a parada. Aí tem aqui, ó. Uma ampuleta pra marcar o tempo. Bom, vocês acham uma ampuleta uma parada desnecessária? Quando você vai jogar algum tipo de jogo? Já que a gente pode chegar e marcar no celular? Porque tem a galera que é contra celular direto, né? Que é completamente contra celular. Mas nesse caso da ampuleta é só marcar ali um cronômetrozinho ali, né? Ó. Vem o Cartinhas aqui. Dentro de um ziplock. Aqui tem o Playeraid, ó. Tem o Playeraid. Ajuda do jogador. Ó o jogador. E depois tem umas coisinhas que eu não vou olhar, que eu tô com medo de ser spoiler do que vai rolar no jogo. Você tá por causa de ser setup também, não sei, de repente. Vai ter essas cartinhas aqui. Esse aqui, a gramatura tá maneira e tem uma texturazinha legal. Não me vejo obrigado a colocar sleeve nele, não. Até porque é o Playeraid, né, cara? Aqui tem umas pecinhas pra deixar alguma coisa em pé. Aqueles stand-upzinhos. Pra você pousar e colocar alguma coisa em pé aqui. Tem quatro, tem cinco. Pode ser de jogador, né? Um pra cada jogador. Aí, ó. O insert dentro do banheiro. E nessas petisqueirazinhas aqui, ó. Tu bota um amendoim, um ovo de codorna. Uma azeitona, um tremoço. Enquanto tá jogando com os amigos. Vem o que eu acho que são as suas peças, né? As peças dos seus jogadores. Essa aqui é a verde. Quer ver? Essa aqui é a amarela. Como se fosse um táxi, um carro, né? Táxizinho. O vermelho, ó. A bricicletinha. Aqui o azul de Lambretowski. O Pongo. Deve ser algum marcador genérico. Porque só tem ele, né? A marcação preta. E o último jogador. Em cima de um patinete. Em cima de um patinete. Beleza? Depois tem três espaços com ziplocs e cartas pequenas euro. Gramatura baixa, mas uma textura bem bacana. Aqui devem ser as dicas, então não vou ler. Aqui tem umas palavras atrás e tal. Ó. Não é largo. Não é vibrante, não. Isso aqui tem um monte de coisa aqui. Que são as dicas pra você tentar descobrir o jogo, né? Já que ele tem dedução. E pô, meu top 10 de dedução saiu recentemente, né? Tem mais cartas aqui. São três sacos separados. Com cartas. Daquele tamanho. Acho que isso aqui é a minha e o S6, se eu não me engano. Aqui tem mais um. E ficam todos nesse insert. Agora, eu vou pegar aqui o punch board. Pô, a galera que não conhece fazer essa técnica. Eu vou tirar aqui, ó. Insert. Sacou? Tirar o insert. Pra não ficar a caixa aqui, ó. Zero mufo na caixa, tá? Aí eu vou colocar o punch board aqui embaixo. Tá vendo aqui que entra o punch board? E por cima eu boto o insert. O que acontece? Quando a gente faz isso, a gente tá levantando tudo. Ou seja, na verdade a gente tá levantando. Tá mantendo a espessura que tinha antes. Deixava todo mundo ficar nivelado. Quando você tira o punch board e bota as peças, essa altura diminui dentro da caixa. E as pecinhas podem ficar sambando. Podem ficar soltas. Então, você fazendo isso, colocando o punch board embaixo do insert, ele volta a ter a espessura normal que ele tinha quando o jogo foi pensado, né? E agora cabem as peças aqui. Agora eu não sei onde que essas peças entram, né? Aqui entra aqui. Aqui entra os... Passports. Aqui entra a minha e a minha. E aqui isso. E as peças, Galápagos. Eu trouxe um zip-lockzinho. No insert não tem lugar pra botar esse monte de peça aqui, não. Então eu vou botar junto com os jogadores. O verde eu vou botar no jogador verde. O azul no azul. O roxo no roxo. Um veomeulho no veomeulho. E um amarillo no amarillo. Aí vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Só que ainda faltam agora essas outras peças aqui. E aí? E aí, Brasil do Brasil? E aí, Brasil do Brasil? Sobram essas peças aqui. Eu vou colocar aqui em cima das cartas. Porque eu acredito que quando eu tirar esse zip-lock, vai dar pra distribuir essas cartas em dois espaços. Um dos espaços vira o... Pra botar os tilezinhos ali, ó. Beleza? Ficou geral aqui, separadinho e tal. Agora, vamos lá. Vamos colocar um tabuleiro por cima, um tabuleiro pelo outro. Já empatou. Ó, se eu chegar aqui... Já empatou a espessura, tá vendo? Se eu não tivesse colocado o punch board embaixo, isso aí ia estar mais baixinho. E quando ele ficar mais justo, só de você botar a caixa, você já tá prendendo as peças lá de baixo. Sacou? Aí o jogo fica mais fitzinho. Fica mais tranquilo de guardar. Sacou? Então, esse é o World Traveler. Beleza? Visto de frente. Visto de costas. E de ladinho. E de ladinho. Tá aqui, ó. Um jogo de palavras e pistas para 2 a 5 viajantes. Muito bom. Muito bom. É isso. É isso.